Música Muito em breve, você conhecerá um novo herói. Olá, tem alguém aí? Esta noite, Rodência cairá! Rodência! 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 As Ratazanas vão invadir Rodência daqui a três dias! A batalha por Rodência começou. Ratazanas, ataguem! Quando o último reino mágico corre perigo, uma jornada incrível se inicia. Uma jornada cheia de perigos. Corram! Não preciso pegar a mochila! Corre! Não vão conseguir! Falta um pouco! Não disse? Entiepa! Rodência e o Dente da Princesa Assista em 3D Aqui nunca vão nos encontrar! Hey, what's happening movie fans? I've got an interesting movie fact for all you Fast and Furious fans out there. Even if you are not, you can still stay tuned. Now, did you know that Michelle Rodriguez, who plays Letty, did not have a driver's license before she began filming for the first movie of the series? Hmm, interesting! So I wonder which one of the team taught her to drive. Who would be your choice of driving instructor? Let us know in the comments below. That's all for today, I'm Valerie. And remember, don't bark if you can't bite. See ya! 2 2 3 Obrigado.